Ove, 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 ove O teu amor, põe abaixo, cheiro e cor É só quem tem fé Se alguém tá sendo provada, ouve a ele por isso Aleluia O segredo é sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar o hino de amor O inimigo quer te ver no chão caído Mas você, você tem um amigo É Jesus Cristo salvador O teu amor põe abaixo o xericó O teu amor põe abaixo o xericó O teu amor põe abaixo o xericó Põe abaixo o xericó O teu amor põe abaixo o xericó Põe abaixo o xericó O teu amor põe abaixo o xericó O teu amor põe abaixo o xericó O que é a noite toda, né irmão? É, tá bom Deus é maravilhoso Deus querido, irmão